O que é que vai morrer mais? O que é que vai morrer mais? Vamos ver. Vai, vai, vai. Cari, eu vou fazer um falado para a minha disciplina para a minha casa. Não quero. É, é. É, é. É, é verdade. É verdade. É, é verdade. Ei, Capão. Eu tô achando... Viu, Eduardo? Você vai zerar na minha chapa? É uma hora. Só para fiscalizar a obra. Tem um paciente, um grupo alto, que é carinha aqui. Ó, todo dia eu tô terminando a feira, por aí, ó. Ó, 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 ó. É claro que foi louco, né? Abre ele, nós temos que aproveitar a oportunidade. É, valeu, meu velho. Ela tá ligando. Eu não quero que eu venha por ela, ter medo dos caras que eles mataram. Eu vou morrer também por ele. Ela falou que não gosta de polícia. Ela já falou que não gosta de polícia. Lá no Goiás, eu gastei... Já tem R$ 200,00, R$ 300,00, e ela não deixou para ocorrer. É mesmo? É, é. E o quê? Muitos caras... É mesmo? Certo mesmo, cara. É. Muito certinho, entendeu? A pessoa que você viu do Brasil, do Sindicato... Você tem uma ideia? Só a minha equipe tá mais da minha pessoa. É mesmo? Não. Você entendeu? Só que tem três caras lá... Só que tem três caras fora, só que eu vou ter o ex porque eles estão com medo. Todos, todos eles. Mas eu vou ter o ex porque... Aham. E eu vou precisar dele para acabar com a próxima. É. É. É, né? A lei! A lei! A lei é perda! Ai, nossa! Comprei a minha pele e a minha pele! Olha aí! A lei, ela... Ela tem medo, cara! Só que... Ela disparou em um dia! Caralho! Oxi! Hoje em dia... É mais segura. É. Tem ainda a disputa grande. Porque eu... Lá... Olha a galera! Quer ver... Ui! Tem uns 10 caras de inundados! Ela tinha que nem pesar! Eu tenho uma ideia, irmão. Nós temos uma folha lá... De 60 milhões de anuals... Todas as minhas juntas de custo. Olha aí! 60 milhões de anuals... A gente vai gastar a vontade. É um folha! ば... É... Isso que nós temos um pedaço. 50 anos atrás... Não sei se é... É pra mim! Ou é pra mim? É a minha amarela! É a minha amarela! A gente tá reagindo, hein? É a minha amarela! Vamos ver, hein! É a minha amarela! É a minha amarela! É a minha amarela! Melhor não, né? Melhor não! O sinal de volta vai dar o tempo para se ligar. Se for certo, vai deixar o sinal de volta para fazer o jogo aqui. Está entendendo o negócio, hein? O cara pega a parte de volta. É o que você quer. Não, não é. A primeira vez que tem um pouco com isso, não. Já acabei, sabe? Não é, gente? Estou meio braço de terramo para você ficar. Vai ver. Vai tirar ela, galera. Porque você vai dar freg. Dá uma. Dá uma freg. Vem cá. Eu ia tirar ela e bota a mãozinha aqui. Eu não vou ocupar. E aí, você vai dar um pouco aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, correu. Eita, correu. Eita, correu. Eita, correu. Mas tá chegando. 보i, tá? Ótimo. A semana, não é bem. A semana não é bem. O que é isso? Obrigado.